Se você ainda não é inscrito, já clica aí embaixo e se inscreve pra ficar atualizado de todos os vídeos, demorou? Pra quem não me conhece, meu nome é Matheus, sou mais conhecido como grego, e hoje eu tô aqui pra trazer mais uma unboxing e review do kit da Ruka Dinner, demorou? Que vem nesse mês de novembro pra gente. Pra quem não tá sabendo o que veio, vem acompanhar a gente aqui, demorou? E antes de começar toda pra Fernália, antes de começar a falar tudo, vou mandar um abraço pros nossos patrocinadores oficiais do canal, Godzofuca, Narguilis, acessórios de alto padrão, se você ainda não conhece, entra aí embaixo no site dos cards e dá uma olhada que são produtos de qualidade, demorou? Mandar um abraço também pra Zomo, nosso patrocinador de essência aqui, todo mundo conhece a Zomo, show de bola. Outro patrocinador, o Ruka Dinner, que vocês já conhecem e que a gente tá trazendo a unboxing aqui agora, e mandar um abraço pro Narguilipoint, demorou, grego? Por que você não está gravando no Narguilipoint? Porque o Narguilipoint é lá em Corneliprocop e agora eu tô de férias, então eu vim pra Limeira, então, cara, aqui eu tô gravando na minha casa e não estou mais no lounge, demorou? Mas, enfim, manda um abraço pros caras também, fechou? Vamos lá, então, galera, chega de falar, vamos começar a abrir essa caixa, vambora, e é nóis! Bom, vamos lá, então, galera, vamos começar olhando nossa caixa aqui, que vocês já estão habituados, porque vocês já viram o review da caixa do mês passado, demorou? Mas, pra quem não viu, aqui na frente escrito Ruka Diller, em cima, um sinal de espada metalizado, show de bola, a caixa inteira preto fosco, cara, sensacional! Eu já disse, é uma das caixas mais bonitas que tem nos clubes de assinatura, fechou? Abrindo aqui por dentro, Turn the Smoke On, fechou? Por dentro toda texturizada também, e vamos começar a ver o que veio pra gente nesse mês de novembro, fechou? Então, começando aqui com um copo da Ruka Diller, beleza? Vocês já viram também, igualzinho aquele vermelhinho, que parece com aqueles copos americanos de festa, pra tomar um... Não, não vou falar o que é pra tomar, porque depois o nego vai vir no comentário falar que eu tô influenciando a galera a tomar álcool, né? Ruka Diller, aqui vermelhão, dentro vem essas pecinhas de isopor, show! As essências, vamos começar! Primeira, Start Now Mellow Mellow Blizzard, fechou? Seria um melão, uma melancia congelada, alguma coisa nesse sentido, tá? Ainda não fumei mais caro, me parece muito sensacional, beleza? Próxima, Sir Bentley, Pepper Mint, talvez seria o que? Uma menta apimentada, alguma coisa nesse sentido, que me parece muito agradável, já que menta a gente sabe que é aquele tipo de essência trunfo, né? Menta você consegue fazer mix, você não enjoa, então, cara, Pepper Mint, Sir Beto, me parece uma ótima pegada também. Próxima aqui, sensacional, Alfaker Gun With Cinnamon, ou seja, chiclete com canela. E pra quem já fumou Alfaker, sabe que, cara, Alfaker, os sabores delas são uns sabores bem intensos, e canela já é uma coisa intensa, então, cara, tô esperando bastante coisa dessa chiclete com canela da Alfaker. Demorou? Ainda não fumei, mas vou fumar agora. Beleza? E a outra aqui, que veio da Gold Smoke, lançamento, fechou? A Punch Fizz Cola. Nessa caixinha preta, show de bola, também é 50 gramas, tá? Embora a caixinha seja um pouco diferente. Ainda não experimentei, vou experimentar. Não consigo sentir cheiro aqui, mas, cara, sensacional. Uma Coca-Cola diferente, beleza? Pelo que eu vi aqui, esse daqui é uma... Ela é uma linha um pouquinho mais forte, tá? Ela tem um pouquinho mais de nicotina, 0,28. E pelo nome, né, Punch, o negócio deve ser tipo um soco na alma, um soco na goela, alguma coisa nesse sentido. Próxima coisa aqui, veio um pegador, cara, da AV Rucatong. Vamos lá, vamos dar uma olhada aí como que é esse pegador. Parece ser um pegador pequenininho, mas show de bola. Olha aí, galera. É um pegadorzinho pequeno, mas, cara, sensacional, beleza? Todo estampado, inteirinho, pra você usar num narguile pequeno, pra você não ter que levar aquele pegador gigante pra um pegador maior que o narguile, entendeu? Então, pô, um pegadorzinho desse, show de bola, beleza? Aqui tem Snap, beleza? Hashtag AV Rucatong. E é isso aí. Próxima coisa que tem aqui é um potinho do Mistura e Fuma, que vem todo mês, beleza? Grego, o que é esse Mistura e Fuma? Esse Mistura e Fuma é uma sugestão de mistura, uma sugestão de mix, que a Rucatong faz mensalmente e que vem junto no seu kit, beleza? No kit do mês veio dois terços de Gold Smoke Punch Fizz, que é de Coca-Cola, que eu mostrei por último, demorou? Dois terços. E um terço de Start Now Melo Melo, cara, sensacional. Provavelmente vai ficar um refrigerante de Coca-Cola misturado com melão ali. Cara, vai... parece uma mistura bem interessante. E Coca-Cola com mentolado e melão e melancia são coisas que eu gosto. Então, acredito que essa mistura fique sensacional. Inclusive, vou fazer o teste aqui, demorou? Dentro só tem uma dica do dealer, que é o papelzinho explicando pra que serve esse potinho, beleza? Chiclete, mentos de maçã verde aqui, demorou? Chicletinho da Rucatong dealer. E um quilo de carvão pra você poder passar o seu mês da marca Coco Best, demorou? É o carvão que a galera sempre usa, fechou? E é o que eles mandam todo mês. Show! E dentro tem também o envelope com as coisas promocionais, demorou? Então, esse mês aqui, ah, 10% de desconto no site. Dessa vez, eu não vou mostrar qual que é o código, beleza? E vamos ver o que mais vem aqui. 10% de desconto no hotel Blanderianz. Você ganhou R$10 em desconto no estúdio Casanova. R$10 em desconto na Aramis Man's Wear. Vale uma mesa no bolso. Galera, o mesmo do mês passado, beleza? E 10% de desconto em qualquer suíte vis-a-vis. E 10% de desconto no ateliê Letícia Michaels, fechou? É isso, galera. Não tem mais nada aqui dentro, beleza? Já foi tudo. Redes sociais dos nossos patrocinadores vão estar todas na descrição. Então, entra aí. Zomu, Gods of Ruka, Ruka Dealer, Enarguilipoint, fechou? Só entrar. Tem Facebook, site, tem tudo que você precisa aí embaixo. Grego, quero assinar o meu kit... Olha a moto, mano. O foda de gravar essas horas aí que os caras ficam passando chinelando com a moto. Grego, quero fazer a assinatura do meu kit Ruka Dealer. Como é que eu faço? Basta você entrar no site aí da Ruka Dealer, entrar lá, fazer todo o seu cadastro. E na observação, não se esquece de colocar lá, Nargly House, que quando forem mandar a sua caixa, você vai receber um brinde, uma essência a mais, um mimo pelo canal. Demorou por você estar assinando pela gente, fechou? Então, coloca lá, não se esquece, Nargly House, nas observações, você vai ganhar um mimozinho, chorebola, fechou? Então é isso, o vídeo, galera, muitíssimo obrigado por ter assistido. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até a próxima. É nóis!